. 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 o canal do esporte o futebol brasileiro nacional, regional amador, ruralão é aqui na TV Arachá o esporte especializado aqui também os fãs da rodada, o cara do jogo tudo isso você vê aqui no Júlio Esportivo da TV Arachá ponto com o canal do esporte o Júlio Esportivo está no ar está no ar, está no ar o programa de maior audiência na internet, vem aí vem aí, o Júlio o Júlio, o Júlio o Júlio Esportivo, o esporte o Júlio Esportivo bom dia galera, aquele abraço vamos girar, o Júlio Esportivo de hoje em destaque, sem dúvida o Dínamo Esporte Clube que Arachá, no campeonato mineiro 2019 Dínamo em Arachá Dínamo de Arachá e Cruzeiro esse é o tópico do momento sabadão 10 da manhã começa o campeonato mineiro para o Dínamo Esporte Clube representantes da cidade de Arachá nas Minas Gerais com certeza vai levar muito bonito o nome da cidade de Arachá o Dínamo você vai conferir também em destaque Cruzeiro a vitória do Cruzeirão cabuloso 3x0 na Caldense a vitória do Galão da Massa 2x1 né no Tupinambás vai conferir já já entrevista ao vivo com o técnico Wale Fernando né o técnico da categoria sub-15 ontem na entrevista somos o Ronaldo Alves e hoje o Wale Fernando e amanhã já também virando disco para a Copa Mapa 2019 vamos bater um papo com o técnico também Augusto Paraguaio né o Augusto Filho ele gosta não gosta meu amigo professor Pardal não gosta de chamar o Augusto Paraguai não mas é uma pessoa gente finíssima estamos junto com ele no Dínamo Esporte Clube e já já o Giro Esportivo vai girar em nome de Prefeitura de Laxar o futuro é agora bom dia confira comigo no relógio do UOL do Paranaíba do Triângulo Mineiro das Minas Gerais 11 horas 32 minutos 55 segundos bom dia galera conectando o esporte na cidade em Minas e no Brasil através da internet TV Web Laxar TV Laxar e TV Laxar Minas lembrando tem aí tá aí o Alain no fundo hein já já o Alain vai bater um papo conosco aqui no Giro Esportivo ao lado também do Thiago Paraná promessas da categoria sub-15 do Dínamo Esporte Clube bom dia você está no ar o Giro Esportivo cada um sabe a força que move a sua paixão e o sentido de sua participação a cidade somos todos nós e precisa da nossa ação a vida fica melhor com a nossa contribuição mais saúde mais educação mais emprego a cidade vai crescendo veloz mais segura trazendo conforto e felicidade afinal a cidade é de todos e pra todos a prefeitura de Araxá deseja um feliz ano novo e que a cidade seja cada vez mais de todos e pra todos nós coisas para se fazer quando um ano começa em primeiro lugar sorria todo início merece ser comemorado pergunte descubra aprenda tente tente enxergar o mundo com os olhos de uma criança não fique muito tempo sem pôr os pés na grama ou sem visitar cachoeiras a natureza cuida da gente quando a gente cuida bem dela por falar em cuidado trate bem do seu corpo você precisa dele para realizar os seus sonhos lembre-se que a vida não é só trabalho mas não tem nada melhor que fazer um trabalho que transforma vidas e sempre todos os dias olhe para os lados e agradeça o melhor lugar do mundo é aqui feliz ano novo Araxá a CBMM tem orgulho de ser parte desta terra bom dia vamos lá girar o dia esportivo ao vivasso 21 de março 2019 na quinta-feira e praticamente antivéspera do jogão do Dinamo Esporte Clube diante do Cruzeiro lá em Belo Horizonte a estreia do Campeonato Mineiro onde se promete muito as duas equipes do Dinamo Esporte Clube sem dúvida vai pegar fogo esse Campeonato Mineiro e o Dinamo sem dúvida será um destaque sem dúvida no Campeonato Mineiro meu amigo Odilon Cunha deixa eu mandar um abraço aqui para o Odilon Cunha para o Reginaldo de Paulo Oliveira para os avós do Hugo do meu amigo Hugo na categoria de base sub-15 a Marise e também o Francisco em três pontos curtindo o jeito esportivo meu amigo Odilon você já acordou bom dia para você um grande abraço curta aí acorde aí meu parceirácio que está no ar no Giro Esportivo onze horas trinta e seis minutos deixa eu bater um papo já com os garotos do Dinamo Esporte Clube o Alain e também o meu amigo Thiago Paraná no Giro Esportivo hoje entrevista do artilheiro do Dinamo Esporte Clube na categoria sub-15 o Alain centroavante matador e um jogo importante já com o Nestlé contra o Cruzeiro e agora chegou a hora a hora de decisão do Campeonato Mineiro não é isso Alain? sim é porque nós vamos pegar um time com uma base muito forte graças a Deus o Pereira tem conseguido fazer um treino bom nosso time então bem compacto nós vamos chegar lá com uma boa estresse se Deus quiser nós vamos sair com a vitória é isso aí uma boa vitória importantíssima né um time consciente compacto do lado de trás e sair nos contra-golpes para surpreender o Cruzeiro Dê na toca o time tem qualidade é um time muito bom tem jogadores de qualidade e essa que é a importância tentar pelo menos uma vitória ou um empate no máximo sim nós temos que dar o nosso máximo tem que saber lá que saiu lá como se ganhar ou perder tem que ter pelo menos ter dado o máximo para mostrar que nosso time veio para ganhar e é um espelho o futebol mineiro é um espelho você chega no campeonato mineiro já agora começa essa temporada primeiro jogo contra o Cruzeiro e como é que sente o jogador o coração bate mais forte? bate mais forte é uma emoção muito grande participar do Mineiro como um time de base muito forte que não é Atlético América e o Cruzeiro que são um time mais grande do Mineiro e graças a Deus nós vamos pegar o Cruzeiro de cara se Deus quiser nós vamos fazer uma boa partida Alain também é um espelho para vocês que começam a carreira no Sub-15 para o futebol é um espelho também para os vários empresários que estão lá de olho em vocês também uma boa campanha no Mineiro pode se refletir para o futuro sim aí lá nós temos que dar o nosso bom futebol cada um mostrar o que vem fazendo e para ver se nós conseguimos ter os empresários gostar de nós para nós fazer um bom futuro está aí o Alain centroavão do Dino Esporte Clube ao lado agora do meio atacante o Paraná o Thiago Paraná que representa o Dino Esporte Clube agora nesse campeonato mineiro um bom começo e um bom futuro também já contra o Cruzeiro primeira partida importante para vocês que estão começando agora no futuro é bom é bom sempre estar disputando o Mineiro ajudando a nossa equipe ajudando para chegar bem firme fazer uma boa partida contra o Cruzeiro e sair com a vitória você também que é um jogador que bate de fora da área tem um potencial bom para bater fora da área quem sabe sobrar uma bola lá guardar e sair para o abraço claro com certeza e sempre querendo estar ajudando a nossa equipe uma bola que sobrava sempre estar querendo fazer o gol vocês fizeram uma preparação boa no campeonato de Colima onde foram terceiro colocado a categoria sub-15 e estão muito bem no P2A do Nascimento já classificado para a próxima fase e a importância disso já é uma base para o campeonato mineiro com certeza sempre estar buscando vitória em todos os jogos na jogar todos os jogos na jogar tem que ser como a final um sonho para um jogador de futebol de 14, 15 anos chegar em times da Europa com certeza tem que acreditar no futuro com certeza está aí o Thiago Paraná meio campista do Dino Esporte Clube está aí a garotada do Dino dentro de um minutinho vou trazer o técnico de redes meu amigo o Ale Fernando gente finíssima já já em destaque no jogo esportivo hoje sem dúvida a bola da vez é a categoria sub-15 ontem nós batemos um papo com o Ronaldo Alves amanhã vamos entrar na categoria sub-17 bater um papo com os garotos também do sub-17 dando oportunidade para todo mundo toda semana vamos trazendo os garotos porque são sem dúvida o destaque na cidade de Araxá o Dino de Araxá é sem dúvida no campeonato mineiro o destaque do Alto Paranaíba lógico que nós temos também a equipe da Inter do amigo Alex Ribeiro mas da cidade de Araxá é o Dino a bola da vez é o Dino de Araxá e dentro de um minutinho vou trazer logo após a propaganda girando o Giro Esportivo ao vivasso para você em nome de WatchPost meu amigo Edgar curte aí pessoal estou aqui na WorldSport para falar mais uma vez para vocês uma super promoção tem os 151 tem os ex 279 249 por 199,90 qualquer par aqui 199,90 feminino várias coisas várias gerações masculino não tem necessariamente por sua caminhada por sua cadeirinha o seu dia a dia também tem cliente que compra para trabalhar para o que eles bem confortável para o que é então tem a WorldSport de 279 por 199 dois endereços no centro frente à igreja matriz e no shopping Boulevard Garden loja 13 pessoal estou aqui na WorldSport para falar mais uma vez para vocês uma super promoção tem os bisúlio tem os ex 279 249 por 199,90 qualquer par aqui 199,90 o Brasil está atravessando por um momento de grandes mudanças nós ficamos felizes por ter um araxaense era um grande sonho de toda a comunidade de Araxá ter um governador de Araxá e agora nós temos cidades próximas aqui já tiveram oportunidade de ter o governador cresceram muito em função disso e esse é o nosso momento um momento bom que vai melhorar a nossa cidade melhorar mais ainda o nosso relacionamento com o prefeito é muito bom é uma relação de cordialidade de troca de experiência com quem a gente aprende muito também no dia a dia e vamos fazer um bom trabalho em comum atualmente disponibilizados como convenções coletivas assistência odontológica com três profissionais atendendo todos os dias assistência médica mais de mil metros quadrados de área de lazer disponibilizados para festas de confraternização assistência jurídica trabalhistas nosso sindicato tem uma história uma história de muitas lutas e muitas vitórias tem um valioso acervo de realização construído com determinação e coragem por todos seus componentes eu estou aqui na loja e olha minhas canelinhas e olha essa cara de corpulha é muito bonitinha liquidação world sports só tênis top aces adidas mizuno olincos fila new try tudo no world sports uma loja no shopping e a outra no centro em frente a igreja matriz venha e confira nossos planos disponíveis na fibra ótica telefones 3661-0613 e 9 9171-6349 somos uma grande família agradeço ao grupo Cornelis pela oportunidade de fazer parte de tudo isso o Brasil está atravessando Música Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom dia, Angel. Bom dia, Angel. É verdade, né? Temos uma importante estreia aí contra o Cruzeiro. Sabemos da qualidade de uma equipe grande. Então, é... Fizemos uma semana boa, né? Uma semana forte, tanto na preparação física como na parte técnica. Então, é jogar de gol pra gol em busca da vitória. E se lembrando, no ano passado, nós não tivemos tanta sorte. Não tinha também uma captação, talvez, de jogadores. Como tem esse ano, né? Esse ano melhorou demais a equipe do ano passado pra cá. Verdade, né? O ano passado a equipe era mais de força. Esse ano a gente conseguiu jogadores mais técnicos, né? Então, nós esperamos fazer um bom jogo no sábado. Em busca da nossa vitória e fazer uma boa competição no campeonato primeiro. É, o perfil da equipe desse ano é maior que é do ano passado. É uma altura maior, um porte físico maior. Isso aí pra você facilita mais, né? Com certeza, né? A gente focou um pouco mais nessa situação de altura, de força, né? Então, esse ano tá com os atletas mais de um porte físico melhor do que o do ano passado. E esperamos fazer uma boa competição, sim. Pera, você que foi ex-jogador de futebol e hoje milita com o técnico profissional da categoria de base do Dino Esporte 1. O que um técnico pensa numa hora dessa, assim? É os jogos da vida, né? É uma Copilato Mineiro ou é um espelho pro Brasil, né? Verdade, a gente sabe que o Campeonato Mineiro é uma ótima vitrine pros atletas, né? Então, eles estão tendo a oportunidade de estar disputando o Campeonato Mineiro. Sabendo da qualidade do campeonato, sabendo que o campeonato é muito difícil. Mas a gente tá preparado, tá focado pra fazer um ótimo campeonato. Não entendi. Pra você também é um espelho, né? Profissionalmente, né? Com certeza, né? Que todos os treinadores, pra gente ter essa oportunidade, né? E hoje o Dino vai dar as portas, tanto pra mim como pro Ronaldo, pra gente fazer boas campanhas nos campeonatos. É, só falando um fato triste, né? Ontem nós tivemos uma perca de um jogador do Dino Esporte Clube que não poderá participar do campeonato por enquanto, né? É, ontem o Dino teve uma perca de um jogador pro Campeonato Mineiro, né? Por enquanto, né? Já que o Fabrício se machucou ontem e o pessoal ficou muito triste, né? E todo mundo apoiando ele hoje nesse momento difícil, né? Verdade, né? Infelizmente, o Fabrício sofreu uma contusão, né? No joelho, a gente fica muito triste sabendo da qualidade do atleta, sabendo que é um jogador que o grupo gosta muito, né? É, agora é torcer, né? Pra ele ter uma boa recuperação, pra ele voltar o mais rápido possível. O Alain, obrigado pela entrevista aqui na TVRachá.com Tá sempre aberto, estaremos lá, se Deus quiser, juntinho com vocês, torcendo com o Dino, né? Se Deus quiser, trazendo as imagens pra achar de uma grande vitória do Dino nas duas categorias. Obrigado a você, Angel. Então, esperamos fazer um bom jogo no sábado e precisamos de toda a torcida, né? É importante para a equipe do Dino, é importante para os atletas. Então, a gente vai em busca da vitória e trazer os três pontos para achar. Obrigado. O Alain Fernando, o cara, o cara... O Alain Fernando, o cara, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tom Benci Legenda Adriana Zanotto URT 2 Né, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto